E aí galera, aqui é o Manny, e antes de começar o vídeo quero pedir pra você se inscrever aqui no canal Pra você receber os novos vídeos e também pra você ativar o sininho Pra você ser notificado dos novos vídeos, ok? Era isso então, valeu e bora pro vídeo Fala galera, Manny Crouch aqui, bora continuar então com a nossa série em busca da casa realista Segundo episódio, se você não achou o primeiro, é o primeiro link aqui na descrição Bora lá, e se quiser mais vídeos dessa série, basta apoiá-la com o seu joinha Vamos nessa galera, ficou muito da hora, essa é a primeira parte que a gente fez Então bora continuar Para continuarmos, eu vou fazer o seguinte, eu vou contar aqui com o bloco de quartos, mais três Deste jeito Agora, eu vou contar mais um aqui, porque a gente vai ter que levantar quatro de altura aqui, ó Um, dois, três, quatro Só que Melhor teria que ser, eu acho que ali, ó Pra não ficar estranho o telhado É, aqui não vai dar Peraí, teremos que aumentar mais um então Aqui Tá muito brilhoso esse daqui, véi Aí, acho que vai diminuir um pouco Um, dois, três, quatro Buguei? Tranquei? Aí, boa Não Aqui Ok Certo galera, eu mudei de shaders, porque aquele tava muito É, brilhoso Então eu acho que esse daqui vai ser melhor pra gente construir aqui É, realmente muito melhor Muito bem, agora Ah, deixa eu ver se é nesse bloco aqui É, pode ser nesse daqui Essa cara, entendeu? Eu acho que aqui vai ficar bom, ó Uma vez Duas vezes E três vezes Perfeito Agora, aqui logicamente O telhado, vamos fechá-lo Boa Boa Aqui Na frente também E... cadê o outro? Este aqui A gente puxa de lá pra cá Ops Ué Poxa, aí Muito bem E aqui atrás a mesma coisa também, galera Ó Vamos juntar isto aqui E agora aqui Ok 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 Aqui A gente vai colocar na parte de baixo Sempre mirando a parte inferior do bloco Agora este outro lado aqui também Vamos precisar desse daqui do meio E esse outro aqui Pra gente passar aqui na frente Deixa eu colocar no meio aqui primeiro Aí, coloquei virado Aí, boa Perfeito E aqui a gente passa Acho que vou passar Na parte inferior Na parte superior Ok Calma lá Tá Ok Desse jeito E aqui A gente vai colocar Aqui Ops Se não der erro Perfeito Agora a gente pega isto daqui E passamos aqui Beleza Olha aí, galera Como que vai ficar Muito massa Se liga Olha só Telhadinho Ali na lateral Deixa eu pegar isto daqui Hum Tenho que deixar um espaço aqui Para uma porta Aqui a gente pode fechar Ou não Deixar aberto Fazer uma janela Exatamente assim E agora a gente vai precisar Eu não sei se eu uso este daqui Ou eu uso de vidro Eu acho que este daqui Vai ficar mais da hora Então eu vou usá-lo Vou pegar aqui E tem que ter isto aqui Do cantinho ali Perfeito Não, acho que aquele Não vou ocupar Mas enfim A gente coloca Opa No canto do bloco Lá Agora aqui Perfeito Olha aí Esse aqui que é o problema Acho que a gente vai ter que Colocar no da frente Aqui Boa Perfeito Ali ficou Excelente Cara, ficou muito legal Galera Se liga Olha isso Muito show Velho Nossa A casa está muito massa Ok Depois eu coloco a porta ali Eu vou fazer uma janela Aqui Desse jeito Muito bem galera Agora vamos partir para a janela Que Utilizaremos isto aqui Logicamente E acho que eu vou colocar a divisória Que vai ficar massa A Ué Ah não, está aqui Eu ia dizer que estamos com um bloco a mais Espera aí Eu não peguei a Isto aqui A gente vai precisar Beleza Quando a janela for tripla A gente sempre usará A divisória No caso aqui Eu prefiro usar O vidro Aqui eu vou usar o azul Eu não sei se eu uso o azul Transparente Eu vou usar o azul Fica mais massa E aqui como é dupla É par A gente vai usar Somente O A borda da janela normal Então ok Então fica desse jeito Deixa eu ver a porta agora A gente faz o seguinte Sempre por lá de dentro É só colocar o sensor Lá de dentro e de fora E ué Poxa Não precisa pôr Pro lado de fora Cara, que bom Muito bem Aqui eu vou preencher com quartos Depois a gente vai colocar Quem sabe O A tábua de eucalipto Beleza Vou pegar novamente Isso daqui Pra gente Fazer A sacada Aqui Aí vai ficar A vista pra piscina Vai ficar Show de bola Muito bem Agora a gente fecha Aqui Teremos que deixar Um espaço aqui Pra porta também Colocar a porta Do lado diferente Certo E também Aqui Acho que é por causa Da parte de cima Ali que não dá pra pôr Exatamente Pera aí Eu vou colocá-la Pra cá Senão vai atrapalhar A nossa janela Aí Perfeito E Cadê A borda Desse jeito Aqui Tá ok Deixa eu ver Perfeito Muito bem Muito bem galera Continuando Agora eu vou ter Que baixar Isso daqui Aqui embaixo A gente vai fazer Duas janelas Ops Ops Colocar ali Aqui Vou deixar um espaço De três blocos Uma janela E outra aqui Um, dois, três Duas janelas Igual a gente fez Ele em cima Ali com a divisão No meio Aí depois você passa O painel de vidro Tingido desse ano Tá certo Desse jeito aqui Muito bem galera Fica assim Ficou muito massa Agora aqui em cima A gente Vai remover Se eu passei por cima Acho que não ficou legal Vou deixar somente por baixo Desse jeito aqui Beleza Bom, já que estamos Desse lado aqui Vamos fazer uma janela Aqui também Porque aqui Eu pretendo fazer A cozinha Então acho que vai ficar Muito boa Vou deixar também Um espaço De três blocos Para a janela Aí Boa Certo Aqui eu vou fechar também Essa parte aqui A cada telhado Não sei se eu vou fazer Algum cômodo aqui em cima Eu acho que eu vou Vai ficar bom Se a gente fizer Deixa eu terminar Preencher aqui Certo Aqui a gente pode Abrir uma janela De três blocos também Ou até mesmo maior Vai depender aí Boa E boa Olha aí Aqui eu vou fechar Aqui também Fecha ali Aqui Desse jeito E no meio eu coloco Dois com divisão Ou Pera aí Acho que sem nenhum Sem nenhum divisão Vai ficar bem melhor Aí Perfeito Muito bem Continuando Agora Aqui eu vou puxar Dois blocos Aqui também E Vou fazer outra janela aqui Do mesmo jeito Muito bem galera Tá feito aí As janelas Show de bola né cara Muito bem Agora eu vou equipar As folhagens A Tábua de eucalipto Vou contar aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito, nove, dez, onze, doze Três, quatorze, quinze, dezesseis blocos E vou juntar Com licença Até ali Até o penúltimo bloco Sempre deixando um Um bloco De grama ali Pra casa Então aqui a gente tem que colocar folhagens e tal Agora depois podemos passar Tábua de eucalipto em tudo Beleza Pra cá A gente vai colocar a folha Da selva Deste jeito E aqui Grama alto Agora Aqui Dois, dois, dois E aqui no meio A piscina Desse jeito aqui Eu vou usar Porque a gente tá com a textura Flows HD Então eu vou utilizar Galera Para o fundo da piscina O bloco de esmeralda Porque fica muito legal Vocês vão ver daqui a pouco Aí o restante A gente Pode fazer com outro bloco Tá certo? Eu vou fazer um bloco de profundidade Que é tutorial Vocês aí No caso como é Pro mapa de vocês Façam Dois a três blocos de profundidade A piscina Que vai ficar muito legal Enfim Vou fazer rapidão aqui E já volto pra gente continuar Até daqui a pouco então Certo? Olha só como ficou Agora a gente vai pegar Cadê? A neve Vamos passar uma camada Aqui por cima Pode ser neve Ou também lã Aliás Carpete né De lã Desse jeito aqui E por fim A gente vai usar o bode d'água Só que A gente vai ter que colocar O bloco aqui Depois a água E depois remover esse bloco Como vocês sabem Certo? Depois disso galera A gente pode até fazer Uma iluminação ali dentro Vou deixar pra depois A gente fazer isso Muito bem? Olha isso Cara Ficou muito massa Essa casa aqui Ainda não tá pronta né Certo Deixa eu ver o que tá faltando Aqui pra gente Tá faltando o interior Logicamente Deixa eu ver aqui por fora Tá tudo basicamente certo né Deixa eu ver aqui por dentro Muito bem Eu vou fazer rapidão aqui O seguinte ó Cadê? Opa Eu vou remover Essa grama E vou colocar O Eucalipto Rapidão Só pra gente ver como que fica né Muito bem Olha só como ficou O cara ficou muito show Então Bom Basicamente Era isso aí então O primeiro Primeira parte A segunda parte Do tutorial Certo? Peço pra você aí Se curtiu né Continuar acompanhando essa série Tchau Seu joinha Se inscreve no canal E compartilha com seus amigos Ok? Era isso então Valeu galera E até o próximo vídeo Valores Deixa nos comentários também O que a gente pode tá fazendo Aqui acrescentando Nessa casa que eu estarei lendo Certo? É nóis Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho